Eu sou Dudu Vamos cantar, vamos dançar Você está aí e nós está aqui Eu sou Dudu, essa mimí Vamos dançar, vamos cantar Você está aí e nós está aqui Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar, sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar, sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Eu preciso de você E você precisa de mim Mas todo mundo precisa de Jesus Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Jesus E você precisa de mim Até o fim Sem cessar, sem parar Sem vacilar Sem tremer E sem chorar Sem cessar, sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem chorar Eu sou Dudu Eu sou a mimí Vamos cantar, vamos dançar Você está aí e nós está aqui Eu preciso de você Você precisa de mim Nós peço de Cristo Até o fim Sem cessar Um, dois, três Tchau, crianças Saudades Até o próximo domingo Fiquem na paz Eu sou o Dudu Ele é o Dudu Ela é a mimí Eu sou a mimí Eu sou o Dudu Eu sou a mimí Pai, senhor, crianças Hoje nós vamos ter Nossa aula de número 12 Mas antes de começar Nossa aula Nós vamos cantar um hino Para o papai do céu Tá bom? Vamos lá então Meu coração É tão pequenininho Mas cabe dentro dele O meu esgandão Meu coração É tão pequenininho É tão pequenininho Mas cabe dentro dele O meu esgandão Agora a gente vai começar a aula E a Fani também já vai Para assistir a aula Oi, crianças Tudo bem, crianças? Olha, presta atenção, hein? Essa aula está especial A Fani também está preparada para assistir a aula Tchau, crianças Tchau, Fani Agora a gente vai assistir a nossa aula de hoje Nós vamos falar sobre Jesus e a cruz Antes de nós começarmos essa aula, crianças Nós vamos orar para começar, tá bom? Vamos lá Fechem seus olhinhos Curvem sua cabeça e olhem de simpatia Papai do céu Muito obrigada por esta aula Abençoa a tia que vai dar aula para a gente hoje E fala conosco Amém A nossa aula de hoje, crianças Vai falar sobre Jesus e a cruz E o versículo de hoje Que é o texto base de hoje Se encontra em Romanos 5, verso 8 Abra suas bíblias para a tia Que vai dizer assim Cristo morreu por nós Vamos lá, então A nossa aula vai começar falando Sobre a história de Jesus Quando os fariseus daquela época Começaram a persegui-lo E queriam acabar com a vida dele Por muito tempo Eles tentaram assim Mas até que a sua missão não acabou Não tinha acabado Não tinha chegado ao fim O Senhor não permitiu que eles Fizessem nada contra o Senhor Jesus Mas em um momento Em certo momento O Senhor tinha acabado já a sua missão E ele sabia que seria necessário Morrer na cruz por nós E aí os fariseus fizeram o que? Eles foram até as autoridades romanas Daquela época E começaram a falar Olha, ele é perigoso Ele quer tomar o reino E começaram a fazer a cabeça Do imperador de Roma E esse imperador Então ordenou o que? Que prendessem Prendessem a Jesus E eles foram atrás Do Senhor Jesus Porque eles não gostavam Mas sabe por que Eles não gostavam de Jesus? Porque ele dizia Que era o Filho de Deus E realmente era Mas eles não tinham Mais o contato com o Senhor Eles não conseguiam reconhecer Que aquele realmente Era o Filho de Deus E por isso Somente por isso Eles fizeram o que fizeram Com Jesus E certo dia Os soldados foram lá E o prenderam E ele foi julgado E condenado A morte de cruz Ele foi obrigado Crianças A carregar uma cruz Por mim E por você Ele fez tudo isso Por amor a nós No meio do caminho Quando ele estava Subindo para a cruz Para a crucificação Eles pediram Que um dos homens Que estavam ali no meio O ajudassem o Senhor Ele se chamava Simão o Sirineu E ele o ajudou Até chegar lá em cima O nome do monte Onde Jesus foi crucificado Chama Golgotha E Golgotha Significa Monte das Cabelhas Chegando lá em cima Os homens Além de levá-lo Crucificá-lo Eles fizeram Uma coroa de espinhos E o prenderam na cruz Tudo isso Ele sofreu Crianças Porque ele ama Muito a gente Ele amava O mundo inteiro E somente ele Podia ter feito Aquilo por nós Porque ele era puro Ele é santo E ele é puro E ele sabia Que somente ele Poderia fazer isso Por nós Por isso Que lá em João 3 E 16 Se vocês abrirem A Bíblia com a Tia É escrito assim Porque Deus amou Jesus ali Eles se sentiram Eles se sentiram tristes Eles ficaram sem esperança Sabe como vocês ficam tristes Porque acontece algo assim Com vocês Que vocês ficam muito tristes Então Eles acabaram Ficando sem esperança Quando eles viram Jesus Que Jesus tinha morrido E agora O que vai acontecer com a gente O que será de nós Sem ele Porque eles o amavam muito Mas algo incrível aconteceu E Jesus já havia falado a eles Que ao terceiro dia Ele ressuscitaria Mas pela tristeza E por ver ali Eles não lembraram Das palavras de Jesus E perderam a esperança Mas Ao terceiro dia Ele voltou a viver Jesus estava vivo E eles Não tinham se lembrado disso Eles pensavam Que ele estava morto Mas não Então No primeiro dia da semana Duas mulheres Que seguiam Jesus Foram até o sepulcro Essas duas mulheres A Bíblia fala Que foram Algumas mulheres Mas só vamos falar Vai dizer Para nós Sobre duas mulheres Que está lá em Mateus 28 E verso 1 Depois Do sábado Tendo começado O primeiro dia da semana Maria Madalena E outra Maria Foram ver o sepulcro Então essas mulheres Foram até lá Ao primeiro dia da semana Algum de vocês Sabe qual é O primeiro dia da semana Qual será O primeiro dia da semana O primeiro dia da semana É o domingo E essas duas amigas De Jesus Foram até o sepulcro Só que quando elas Chegaram lá Para a surpresa delas O sepulcro Estava aberto E elas não entendiam Por que estava aberto Naquela época Crianças O sepulcro Era uma gruta E a frente dele Tinha uma pedra Que eles colocavam Porque depois de alguns dias As pessoas que eram Colocadas lá Estavam Cheirando um pouco mal E elas chegaram lá E não viram Pedra na frente Não viram ninguém lá dentro E elas se perguntavam O que tinha acontecido Olha só No versículo 21 O capítulo 28 de Mateus Versículo 5 Diz assim No versículo Não No seu versículo É Versículo 5 Ele vai dizer assim O anjo disse às mulheres Olha não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Venham ver o lugar Onde ele estava Agora vão depressa E digam aos seus discípulos Que ele ressuscitou Entre os mortos Elas viram aquele momento E ele disse Olha não tenha medo Sabe por que ele não está mais aqui Porque não tem mais ninguém aqui Porque ele já ressuscitou Agora vão e digam aos discípulos Olha só Vão e digam aos discípulos E elas então correram Depressa E foram contar aos discípulos Só que no meio do caminho Algo surpreendente aconteceu Elas tiveram uma surpresa Porque obedeceram ao Senhor Obedeceram a ordem do Senhor Jesus apareceu para elas Naquele momento Encontrou com elas E encontrando com elas Elas viram de verdade Elas poderam ver com seus próprios olhos Que Jesus estava vivo Aleluia por isso Então nós vemos na tradição de hoje Crianças Que Jesus nos amou muito E por isso ele deu a sua vida por nós E que nós devemos sempre Amar as pessoas Como ele nos amou E falar do amor dele A todas as pessoas Todos os coleguinhas Aqueles que vocês conhecem Que não servem ao Senhor Fale do amor de Jesus Porque ele amou Não só a tia Não só a tia Cris Ou ao seu coleguinha Que serve ao Senhor Mas ele morreu Para que todos Tivessem vida Então sempre falem Do amor dele Contem como ele foi Amoroso E deu a sua vida Para que todos nós Tivéssemos vida Amém? Então é isso Crianças Continuem fazendo as lições De vocês Da revista A tia ainda vai ver Quem está fazendo Quem não está A tia tinha falado Para vocês mandar os desenhos Mas a tia continua pedindo Façam os desenhos Mandem Peçam para a mamãe Para vocês assistirem A palavra Para aprenderem mais Porque vocês estarem Sendo muito abençoados Assistindo cada aula Que vocês estão assistindo Porque vocês estão crescendo Tanto em graça Como em sabedoria Continuem assistindo E mandem lá Os desenhos Para a tia Tá bom? Agora nós vamos Encerrar nossa aula Então vocês vão Fechar os seus olhinhos Com a tia E vão curvar Suas cabeças E vão dizer assim Senhor Muito obrigada Por esta aula E muito obrigada Por amar Não somente a mim Mas o mundo inteiro E ter nos dado A sua vida E nos salvado Pai Obrigada Em nome de Jesus Amém Eu sou o Dudu Ele é o Dudu Ela é Mimi Eu sou a Mimi Eu sou o Dudu Eu sou a Mimi Vamos cantar Vamos dançar Você está aí E nós está aqui Eu sou o Dudu Eu sou o Dudu Essa é a Mimi Vamos dançar Vamos cantar Você está aí E nós está aqui Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Eu preciso de você E você precisa de mim Mas todo mundo precisa de Jesus Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer E sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Eu sou o Dudu Eu sou a Mimi Vamos cantar Vamos dançar Você está aí E nós está aqui Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar Um, dois, três Tchau, crianças Saudades Até o próximo domingo Fiquem na paz Eu sou o Dudu Ele é o Dudu Ela é Mimi Eu sou Mimi É Eu sou o Dudu Eu sou Mimi Eu sou o Dudu Eu sou o Dudu Eu sou o Dudu Eu sou o Dudu